E que se liga na Globo, bem-vindo a mais uma Super Quarta do Futebol Brasileiro. Falamos ao vivo do estádio da Ressacada em Florianópolis. Valendo uma vaga na decisão da Copa do Brasil. Havaí e Vasco da Gama. Primeiro jogo 1x1 em São Januário. O empate em 0x0 classifica o time catarinense. 1x1 leva a decisão para os pênaltis. Empate em 2x2, 3x3 ou mais. Dá a classificação ao Vasco da Gama. Aqui Havaí e Vasco. Em Curitiba, Curitiba e Ceará que empataram o primeiro jogo em 0x0. Vamos conhecer os dois finalistas da Copa do Brasil. Ressacada com todos os estádios, os ingressos vendidos. O estádio recebe o seu público total. A torcida do Vasco faz o seu papel. Em 2.000 torcedores, 2.000 pessoas no espaço reservado à torcida do Vasco da Gama que busca chegar à final da Copa do Brasil. Faz uma noite agradabilíssima. 20 graus a temperatura. Torcida do Havaí. Torcida do Leão empolgadíssima. A bandeira de Santa Catarina nas mãos do torcedor. É o clima que cerca este jogo. Que tem todo jeito de decisão. E a partir de agora você ligado na Globo vai curtindo os lances desta partida que dá ao seu vencedor um lugar na decisão da Copa do Brasil. Vamos confirmar as escalações de Havaí e Vasco da Gama. Você viu o Diego Souza, uma das atrações do Vasco. O Havaí tem Renan número 20. Aí são três zagueiros. Pela direita, número 44, Gustavo Bastos. O Cássio é o Líbero, hoje número 34. E o Revson com a número 31 do lado esquerdo. Na área direita, Romano meia dúzia. É uma das novidades. Aí a Cleisson, número 8. E Marcinho Guerreiro, número 5. São os dois volantes do time do Silas. Marquinhos, número 10. E ainda o Marquinhos Gabriel. Tem o Julinho na área esquerda, 26. E o Marquinhos Gabriel entrando ali quase como meia. O meia atacante. E o William como o único atacante, o homem de área do time do Havaí. Comandado pelo Silas. O Silas Pereira, que é o técnico do Havaí. O Vasco da Gama vem com o Fernando Pras, número 1. 35 para Alain. Os zagueiros Dedé, 26. E Anderson Martins, 25. Na área esquerda, Ramon, número 33. O meio de campo tem Rômulo, número 37. De volta ao time. Mais pela direita, o Eduardo Costa, número 8. E a novidade, Felipe, número 6. E completando o losango do meio campo, com a número 10, o Diego Souza. O ataque tem Éder Luiz com a número 7. E Alexandro, 9. Esta escalação escolhida pelo técnico Ricardo Gomes para tentar a classificação aqui em Florianópolis. Os nossos repórteres na ressacada, à beira do campo. Domar Frison, Eric Faria. Boa noite, Domar. Antes, arbitragem do Leandro Voadem, com assistentes Altemir Hausmann e Márcio Santiago. Boa noite, Domar. Boa noite, Luiz. Olha, o Havaí hoje não terá o Bruno, principal jogador do setor defensivo. E o Silas disse que o time vem para conseguir a vitória. Não vai jogar pelo empate, apesar de valer o 0x0 para o Havaí, Luiz. E o lado do Vasco. Boa noite, Eric. Boa noite, Luiz. O jogo está para começar, mas o Ricardo Gomes aposta muito no potencial ofensivo desse time na Copa do Brasil. Fez três gols nos aflitos sobre o Náutico. Dois gols na Arena da Baixada. Alexandre, Diego Souza, Felipe Éder Luiz. Nesses quatro está a esperança do técnico Ricardo Gomes. Luiz. Está sendo respeitado neste instante, um minuto de silêncio aqui na ressacada. Pelo falecimento de Ronald Jarbas de Matos, vice-presidente da Federação do Rio de Janeiro. Leandro Voadem já acertou o seu cronômetro. O Havaí vai ficando à esquerda do seu televisor. O Vasco à direita. O Vasco todo de preto. O Havaí todo de branco. O gramado é um tapete no momento em que Leandro Pedro Voadem autoriza. Bola rolando. Está valendo uma vaga na decisão da Copa do Brasil. Havaí e Vasco para você a partir de agora. Aí o Anderson Martins, que chegou a ser dúvida para o jogo, mas se recuperou. Não houve uma contusão séria, não. Ele faz o levantamento para o Alexandro. Subiu para fazer o corte o Cássio, que se apresenta hoje de novo na zaga. O Bruno, que jogou no Rio, está suspenso. Aí o Ramon. Alexandro do lado esquerdo. Gustavo Bastos vem na marcação. Ele tentou fazer o levantamento. Mais uma vez o Cássio apara bem de cabeça. Bora, volta no meio com o Rômulo. De volta ao time do Vasco. Aí o Alain. Na direita para o Éder Luiz. De novo no Alain. Alain recebe do lado direito, tenta o drible. O jogo começa brigado, a exemplo do que foi na última quarta-feira. Bora, vai saindo o lateral, favorece o Havaí. Eu estou aqui com o Júnior, com o Renato Marcília. Começar pelo Júnior. É jogo de decisão, Júnior. 90 minutos. E se repetir o placar de 1 a 1 da última quarta-feira, decisão nos pênaltis. Boa noite, Júnior. Boa noite, Luiz. Boa noite a todos. O jogo, Luiz, tem a mesma conotação. E a mesma fisionomia do jogo lá em São Januário. O jogo é aberto. Apesar do Havaí jogar em casa e ter conseguido um ótimo resultado lá em São Januário, tem condições o Vasco aqui de conseguir sair daqui e classificar. Leandro Boade está marcando a primeira falta do jogo. Você vê no detalhe o Willian, um dos artilheiros da Copa do Brasil com 5 gols. Em tese, o único homem de ataque mesmo escalado no time do Havaí. E a falta para o Marquinhos fazer a cobrança é sempre ele nas bolas paradas. Os zagueiros vão lá para a área. O grande aleão Rebson, o levantamento. Chegou o Diego Souza ali, aparando quase que na primeira trave. Tentou sair jogando com o Éder. Marcinho Guerreiro brigou e guerreou e ficou com a bola. Na sequência foi desarmado. Sai jogando o Éder Luiz para o Vasco. Entre as pernas do Marquinhos. Se manda do lado direito, tem velocidade. O Éder Luiz arranca com categoria. Chegou bem o Cássio. O Éder tentou um drible para o lado esquerdo do Cássio. Agora bateu no pé dele. E ficou mais para o zagueiro. Que acabou ajeitando e trabalhando com o goleiro Renan. Vai recomeçar o Vasco com o Anderson. Hoje nós temos também a Libertadores da América. 10 da noite no Pacandu. Semifinais, o Santos recebendo o Cerro Portenho do Paraguai. O Santos que é o único brasileiro. Na Libertadores da América, os outros dois. O Penharol e o Vélez. Penharol do Uruguai e o Vélez da Argentina. Lateral cobrado lá para o Willian. Vai chegando o Anderson Martins. Aí Rômulo, recuperado da contusão. Está de volta ao time do Vasco. Eduardo Costa recupera sua condição de titular. O experiente volante. E começou no Grêmio. Jogou muitos anos na Europa. Esse é o Bebé. Aí trabalha na direita para o Alain. Alain recebe. Hint, alinha. No lateral. Chegou na marcação. O Julinho tentou adiantar na direita para o Éder. O Rebson ficou. O Éder tentou o cruzamento. Ele na sequência caiu. O Rebson dá um toquezinho e saiu jogando com o Julinho. O Eduardo Costa foi brigar. E na sequência, um chutão vai pela lateral do Julinho. Chegou meio que como quem diz aqui, é jogo de decisão. Quando era criança eu via, bola para o mato que o jogo é de campeonato. Futebol tem cada expressão, né? O Leandro Voadem agora tem a primeira atitude mais ríspida no gestual. E a falta favorecendo o time do Vasco ali pela direita. O Renato Marcílio, o comentarista de arbitragem da Globo esta noite, faz o seguinte, Marcílio. Depois dessa cobrança de falta, a gente faz o primeiro contato. Olha o Felipe para fazer a cobrança de falta para o Vasco. A jogada pelo Alcão forte do Vasco. Dedé, Anderson Martins, Diego Souza. Um levantamento, subiu o Diego. Gol do Vasco! Cobrança de falta do Felipe. Diego Souza passou pela bola. E o Redson estava na marcação. E desviou. Para o fundo da rede, Redson contra. O Vasco tira a vantagem que o Havaí trouxe para a ressacada com 4 minutos. O desvio do Redson. Tirando qualquer possibilidade de defesa para o Renan. Ou seja, muda completamente a configuração do jogo. O Vasco precisava no mínimo de um gol, porque o 0x0 era do Havaí. É de Luiz, cruzamento. Alexandre tentou para o Felipe. Vai chegando o Acleison. Aí sai jogando para o Havaí. Tentou virar o jogo lá na esquerda com muita força. O Acleison lateral é do Vasco. Renato Macília. Começar contigo dizendo o seguinte. É gol contra ou é gol do Felipe que cobra a falta? Não, é gol contra. É gol contra do Rebson. E o Leandro Voade. É uma boa indicação. Um árbitro experiente. Está em uma fase muito boa. E vai ter muito trabalho. Vai ter que usar toda a sua experiência, porque o jogo vai ficar mais tenso do que já seria normalmente com esse gol do Vasco logo a quatro minutos de partida. Eduardo Costa fica com a aposta de bola. Bom, Júnior, o Havaí. Tudo bem, não é uma escalação defensiva, porque o Marquinhos Gabriel sai com velocidade, encosta nos atacantes e tudo. Mas era uma proposta de um time um pouco mais consistente, até com a escalação do Romano como lateral, né? Aí você viu o Eduardo Costa dominando na meia-lua da grande área. Tentou levar para o pé direito, não deu para o chute. Trabalhou com o Éder Luiz, devolveu no Eduardo. De novo para o Éder. No fundo ele bateu. Renan joga pela linha de fundo. Que defesa do Renan. É o goleiro que tem sido lembrado para a seleção. A torcida do Vasco vai fazendo o seu papel. Em menor número, evidentemente. Está de visitante. E o Vasco tenta aproveitar o bom momento de começo de jogo. O próprio Renan, meio que batendo palmas ali, pedindo atenção ao seu time. E vem mais uma jogada pelo alto, que é boa do Vasco. Levantamento, Renan para fazer a defesa. Silas deveria mexer no time ou não, Júnior? Não tem que deixar se assentar o jogo depois do 1x0 do Vasco? Não, é cedo, Luiz. Quer dizer, aquela configuração que eu tinha falado, inclusive, no início do jogo, ela já não é a mesma. É exatamente porque o Vasco já saiu na frente. Vai obrigar o Havaí a tomar também a iniciativa do jogo. E a velocidade do Éder Luiz e dos dois laterais do Vasco podem ser importantes e determinantes até para um aumento até do placar. No detalhe aí o garoto Alain, que segue tendo a confiança do Ricardo Gomes para ser titular da lateral direita do Vasco, né? No último fim de semana jogou o Fagner. Na vitória do Vasco sobre o Ceará por 3x1 lá em Fortaleza. Aí sai jogando o Acleisson. Joga o jogo na direita, trabalhando com o Marquinhos Gabriel. Tem velocidade, tentou trabalhar com o William. Encosta o Dedé na marcação. O William protege. Toca mais atrás no Acleisson. Tem dois na marcação. O Felipe chega mordendo. Eduardo Costa também. A bola foi tocada para o Rebson. Aquele que teve a infelicidade de desviar a bola e fazer o gol contra ele. Vira mal o jogo lateral, favorecendo o time do Vasco. São os primeiros movimentos. Você está vendo o Silas. E eu lembro que na fase de quartas de final da Copa do Brasil o Havaí perdeu de 1x0 do São Paulo. Começou o jogo na ressacada. O São Paulo fez 1x0 e o Havaí buscou a virada monumental. É um time de que reage, Luiz. E já demonstrou isso durante toda a competição, né? Eu acho que... Até mesmo porque o seu comportamento sempre foi um comportamento muito equilibrado dentro de casa. Mesmo saindo de desvantagem. Aí o Marquinhos tentou levantar lá na ponta esquerda para o Julinho. Que foi o herói lá de São Genoário. Fez uma grande partida, inclusive o gol. Marquinhos virou mal. Marquinhos que está numa negociação envolvendo aí o Santos. O Borges que foi contratado atacante. E o Grêmio. O Marquinhos ainda tem parte dos seus direitos federativos presos ao Santos. Ele pode estar trocando o Havaí pelo Grêmio. Marcinho Guerreiro toca mais atrás. Gustavo Bastos. Aí o Romano recebe do lado direito. É lateral esquerdo o Romano. Você vê que ele trabalhou com o pé esquerdo dessa bola. Mas está escalado como lateral direito hoje. O Atlético foi virar, virou mal. A bola vai saindo no toque do Alain. O Alain reclamou com os companheiros que ninguém gritou que ele estava sozinho. Botou as mãos nos ouvidos ali. Depois ele fez gestos para os companheiros. Ele acabou desenhando a lateral que já foi cobrada para o Havaí. Na direita recebe o Gustavo Bastos. Aí o Romano. O Romano domina, protege, toca mais atrás. Marquinhos, Gabriel. Ele ajeitou para o Acleço que chuta forte. A bola vai para a direita do gol do Fernando Praz. Olha, é uma semana de muito esporte na tela da Globo. Nós teremos o grande prêmio de Mônaco de Fórmula 1 no fim de semana. Sábado e domingo às nove da manhã. Sábado treino, domingo a corrida. No sábado à tarde, quinze para as quatro. A decisão da Liga dos Campeões da Europa direto de Wembley. A Globo mostrando para você. Manchester United e Barcelona. O Manchester do Rooney e o Barcelona do Messi. Dois dos maiores times do mundo decidindo a Liga dos Campeões da Europa. Aquele que vai representar o continente europeu no Mundial do fim do ano. Luiz. Sim, Domar Frusão. E esse gol do Revson foi o segundo dele contra. Ele fez um também contra o São Paulo, exatamente de cabeça. É, na mesma situação. Comecinho de jogo, São Paulo fez um a zero com um gol contra do Revson. E depois o Havaí venceu por três a um e se classificou. Luiz, eu vou te falar. Na situação que ele cabeceou essa bola, era uma bola muito difícil. Porque a bola estava passando e daí ele tinha um jogador do Vasco nas costas dele. A bola, na verdade, foi muito bem batida, foi pelo Felipe. E na esquerda o Ramon fez o cruzamento buscando o Alexandre. Subiu o Cassio, tirando dali. Agora o Aclaysson tentou jogar essa bola diretamente para o Willian no ataque. Anderson Martins, Fernando Praz e o Dedé. E a bola vai tocando na direita com o Dedé. O gol contra do Revson foi na derrota por um a zero no Morumbi, né? É, foi muito parecido mesmo, bem lembrado. E o Havaí perdeu por um a zero. Mas ele tinha o Diego Souza na frente dele e o Dedé nas costas dele. Dois grandalhões. Olha o Diego Souza recebendo ali no meio. Tirou do Aclaysson. Levou para o pé esquerdo do Diego Souza. Costurou e acabou caindo na sequência quando ele percebeu que o toque tinha sido longo demais. Não houve nada. O Adem estava bem pertinho, inclusive, né, Marcílio? Não, não houve absolutamente nada. Ele tentou passar pelo meio dos dois jogadores, dos dois zagueiros do Havaí. Lance normal. Aí o Romulo trabalhando na direita com o Éder. Já passamos de 11 minutos e meio de bola rolando. E o Éder Luiz vai levando o Vasco pela direita. Alexandre passou pelo meio. O Éder bateu cruzado. Ramon fez a defesa. O Alexandre tinha se movimentado para o lado direito. Portanto, não havia nenhum jogador do Vasco para o rebote. Sai jogando o Havaí com o Romano. O Tigre que estreou contra o Flamengo no último sábado lá em Macaé, no Norte Fluminense, no Estado do Rio. Perdeu por 4 a 0 com vários jogadores titulares. Foi um time misto. Mas não foi o time inteirinho titular, não. O Flamengo acertou uma grande partida e venceu o jogo por 4 a 0. E o Vasco, com o time de reservas, também venceu. 3 a 1 no Ceará, lá em Fortaleza. E tirada com dois gols do Bernardo, que está no banco hoje. O lance do Diego Souza, que o Marcílio há pouco disse que ele se jogou quando percebeu que o toque dele não ia resultar numa bola para chutar, né? Éder Luiz domina na direita, tentou o cruzamento. Embora tocou no Rebson. Dominou mal o Marquinhos Gabriel. Éder Luiz. Éder Luiz. Éder Luiz. O Brasil inteiro ligado na Copa do Brasil, valendo vaga na decisão. Vasco vencendo 1 a 0. O Havaí se manda para o ataque aos 12 do primeiro tempo. O passe foi forte do Acleisson. E a bola vai pela linha de fundo. Apenas o tiro de meta que favorece o time do Vasco. Diga. E o torcedor que tem acompanhado o Vasco nessa Copa do Brasil já viu que, com exceção da partida, dos confrontos contra o ABC, quando o Vasco empatou em Natal por 0 a 0, depois venceu em São Januário por 2 a 1, o Vasco fora de casa sempre teve um aproveitamento ofensivo melhor do que em casa. O que, para essa situação de Copa do Brasil, é maravilhoso. E o Vasco já marcou 1 aqui, igualando o desempenho de São Januário. É, fez 6 no comercial, né, Eric? Depois ganhou de 3 a 0 do Náutico lá no Recife e empatou com o Atlético na Arena em Curitiba em 2 a 2 e depois em casa o jogo foi 1 a 1, até com o gol no finzinho do Elton, que valeu a classificação. Por sua vez, o Havaí eliminou o Vilhena, depois 2 jogos contra o Ipatinga, empatou fora e colheou em casa, empatou com o Botafogo as duas vezes, com 2 a 2 no Rio, 1 a 1 aqui, o gol fora de casa valeu de classificação, né? Perdeu do São Paulo por 1 a 0 e venceu por 3 a 1 se classificando para enfrentar o Vasco. E lembrar que o Vasco, dos times grandes do Brasil, né, de times de Série A, está mais tempo sem perder um jogo, está 17 jogos sem perder. 9 vitórias e 8 empates. Isso, a última derrota foi para o Macaé, lá onde o Havaí jogou no último sábado contra o Flamengo, na abertura do segundo turno do Campeonato Cariano. Luiz, lembrando o seguinte, a primeira jogada que o Vasco errou na saída de bola foi agora, aos 13 minutos, com o Romulo que proporcionou esse contra-ataque. Você mostra como o desempenho da equipe, pelo menos nesse início de jogo, tem sido bastante eficiente. E o Alexandro preparando de primeira para o Diego Souza, se manda do lado esquerdo, o Ramon também vai chegar ali no auxílio do Diego Souza. Alexandro vai para a grande área, o Diego tentou o drible, aí foi atropelado pelo Marquinhos Guerreiro, pelo Marcinho Guerreiro. Foi falta marcada pelo Voadem. Talvez o Marcinho tenha até visado a bola, mas o Diego já tinha tirado, ele atingiu o jogador do Vasco e o Voadem pertinho marcou a falta, como você está vendo aí. Luiz, pode ser até chato que eu vou falar, mas o Pras está reclamando muito de um laser na direção do olho dele, todo momento, ele já falou, o quarto árbitro já veio aqui, está indo lá atrás agora do gol, o José Tava está perturbando o Fernando Pras. E o Felipe vai para a cobrança de falta, é mais uma bola parada, Anderson Martins na primeira trave, Alexandro, saiu bem, Renan de soco, tira dali. Fora volta no Éder Luiz, recebe do lado direito, o Dedé fica curtindo uma de ponta direita agora, o Éder tocou atrás no Alan, devolve no Éder, e aí o Dedé, o Dedé tentou fazer o levantamento, o Renan vai lá para fazer a defesa. Bom, em São Januário a gente teve o laser no rosto do Renan, e lá a gente disse que é uma grande falta de educação, de esportividade, não está com nada essa história do laser, é que vale a mesma, exatamente a mesma expressão, viu, Eric? Uma pena que um sujeito saia de casa para, em vez de se divertir, para ficar com o laser atazanando o espetáculo, né? É chato esse laser, viu? Falta sobre o Alan, cometida pelo Romano, está marcando o voado, hein? Olha só o laser ali, no rosto do Ramon, é uma bobagem, e não custa barato, custa um laser com essa força, custa uns 100 reais. Ah, eu usaria esse dinheiro para comprar, muito mais interessante, né? Aí está jogando o Dedé, o Dedé faz o levantamento lá na ponta dele, está buscando o Alan. Ela vai ficando ali com o Julinho, tentou fazer o giro, tocou no Rebson, o Rebson fica pressionado pelo Éder, tentou chutar contra o corpo do Éder, e dá certo, o lateral favorece o time do Havaí. Globo, a gente se liga em você! Anderson Martins, já passamos de 16 minutos do primeiro tempo, o Alexandre não domina, a bola veio muito forte, até o Felipe fez um gesto ali para o Anderson Martins. No sentido do capricho e também da opção, olha a roubada ali, o Rômulo ganhou, vai levando, tentou mais um drible, chegou o Gustavo Vasco para fazer o corte, era o dia do Souza na jogada. O Luiz, a diferença até agora, está no acerto de passos das duas equipes. A gente tem até um número sobre isso, Júnior. 91% de acerto do Vasco, contra 72% do Havaí. No caso dos passes, foram 51 passes do Vasco, apenas 4 errados. Mas o time que toma um gol, que não podia sofrer um gol, que o 0x0 se classifica, dá uma perturbada na precisão, né Júnior? A gente está vendo isso exatamente, nessa afobação, né, que não é uma característica do Havaí, a gente viu isso em São Januário, de ficar com essa bola, com movimentação, tocando, tocando e fazendo os jogadores, principalmente da frente, segurarem um pouco para a defesa respirar. Aí o trabalho do Julinho, Alain sai na perseguição, Julinho de pé direito botou para o Marquinhos, Marquinhos vira na ponta direita para Romano, o Marquinhos, Gabriel e William estão na grande área, Romano tentou levar, chegou o Felipe, a bola espirada, sobra no Aclaysson, tocou no Marquinhos, aí levantou, Marquinhos, Gabriel domina do lado esquerdo, a bola ficou no Julinho, Fernando Press para fazer a defesa. O Julinho pegou de primeiro, uma bola difícil de acertar. E a gente está revendo o lance, que é normal, o Havaí já recuperou a pós-tebola aqui. A posição do Julinho e do William também era boa. Romano domina pela direita, do cedo do Havaí, parece acreditar no time agora. Chegou o Rômulo para fazer o corte, tocando no Anderson Martins. Levantamento para o Alexandro. Dominou mal na sequência, atingiu a Clayson, o Juiz deu vantagem. Gustavo Bastos vira o jogo na esquerda, aí domina o Julinho. De pé esquerdo levantou para o William, sumiu o Dedé para fazer o corte. Alain rechaça para o Edeluis, fez o drible em cima do Rebson. O Juiz entendeu que não houve falta do Rebson ali pela esquerda. Ele trabalha para o Marquinhos Gabriel. Tentou a jogada para o Julinho. Pega bem na cobertura, o Romulo desviando essa bola lá pela direita. Alain trabalhando com o Eduardo Costa. Eduardo Costa, que drible no Marcinho Guerreiro. Tentou o passe para o Alexandro, foi muito forte e saiu para fazer a defesa ao Renan. O Eduardo não percebeu, Luiz, que o Alexandro levou toda a marcação e sobrava o Diego Souza pelo lado esquerdo, sozinho. Marquinhos trabalhando com o Romano. Romano recebe do lado direito, encosta o Ramon na marcação. Foi bem no Felipe, tocou mais atrás do Ramon. Roubada de bola do Felipe. É o mais experiente dos jogadores do Vasco em campo. Aí o Felipe dominando, passamos de 19 minutos do primeiro tempo. Coritiba segue 0x0, Coritiba e Ceará. E o outro 0x0, a decisão nos pênaltis, né? O jogo em Fortaleza também foi 0x0. Santos e Serro Portenho estão jogando no Pacaembu em São Paulo, e não na Vila Belmiro, né? 0x0, comecinho de jogo também. O jogo começou às 10, um pouquinho mais tarde no Pacaembu. Aí o Romano, com ele o Ramon. Lateral que favorece o time do Havaí. Ramon chegou para a Série B, foi revelado pelo Internacional de Porto Alegre. E conquistou o coração da torcida. Tem só 22 anos o Ramon. E aí o Romano, toca mais atrás, exatamente para o Ramon. Ramon dá um chutão lá para o ataque, buscando o Alexandre. O Alexandre vai subindo com o Bastos. Ele domina, ajeita no peito. Mais uma vez o Gustavo Bastos conseguiu tocar, a bola ficou no Eduardo Costa. Aí bota na ponta dele, dá para o Edeluz. Ele deixou a bola passar. Ela tinha um pouco de velocidade, mas ele dá um drible seco. A bola já tinha saído. Ou seja, tudo o que aconteceu depois não tem mais valor. Até seria falta, né Marcília? Mas como a bola tinha saído, né? Exatamente, se ele tivesse um jogo. O Edeluz está reclamando com o assistente. Ele já se levantou. E a bola tocada em profundidade. Aliás, é uma boa pergunta para a gente fazer para o Marcília. O Anderson Martins saiu jogando com o Dedé. Dedé dá um chutão. A bola vai ficar lá do lado esquerdo com o Rebson. Rebson para o Marcinho Guerreiro. Marcinho Guerreiro para o Acleison. A Acleison recebe e trabalha com o Romano do lado direito. Aí o Romano tentou a devolução. Vai chegando bem para fazer o corte e o Rômulo. Ele toca a lateral, que favorece o time do Havaí. Pergunta que eu vou fazer é que se fosse um lance para cartão amarelo, independentemente de ter sido na sequência de uma outra irregularidade, se o juiz poderia punir com o cartão. Ou se fosse para vermelho, por exemplo. Mas ele vai falar já já. Em relação ao lance do Edeluz. A Acleison virando o jogo lá na esquerda. Aí vai o Rebson. Tentou ajeitar para o Julinho. Foi muito forte. Dedé a para de cabeça. Eduardo Costa tentou um toque meio de letra ali, meio de lado, de pé para o Edeluz. Errou. A bola fica com o Marquinhos Gabriel. E aí o Dedé. Se antecipou, fez o corte com a autoridade e trabalhou com o Felipe. Felipe para o Edeluz. Acabou desarmado. Ele se desculpa com o time. Fica com o braço levantado um tempão. A bola fica com o Acleison. O Acleison tem o Willian se movimentando pelo meio. O Willian já protege. Passa o Romano do lado direito. Também o Marquinhos Gabriel. Aí o Marquinhos Gabriel. Tocou no Romano. Romano para o Acleison. O Acleison para o Marquinhos. E voltou o Edeluz e roubou a bola do Marquinhos. O Vasco tenta sair com velocidade. Marcinho Guerreiro encosta na marcação do Éder. Éder protege, domina. Toca mais atrás no Felipe. Redondinha do Felipe para o Diego Souza. Diego Souza para o Alexandre. Alexandre tem o Alain passando do lado direito. Alexandre clareou. Tocou. Linda bola para o Alain. Chegou batendo o Alain. Renan. Sensacional. E o Diego Souza na dividida. Ele ficou esperando talvez a possibilidade de um choque. Olha, defesa do Renan com o pé. Veja que o Diego Souza nem chegaria na bola. Não dava para ele. O lance é seu, Marcinho. Não, não houve nada. Está certo o voado. E aquele lance lá? Se a falta fosse forte? Depois que ele tocou foi forte demais a bola. E ele voou por cima. O juiz pode punir com o cartão amarelo? Não, não. Isso aí é uma situação que o jogador até incitivamente tenta se proteger do choque. Sobre o outro lance eu falo depois. O voado vai parar o jogo. O Felipe chega a fazer ali uma espécie de reclamação. O Alexandre está ali caído. O Cássio foi lá. E o Acleisson vai ser punido. O voado pede calma para o Acleisson. E a gente está revendo agora que o Acleisson chega. E já com a jogada resolvida. Chuta. Olha lá. Esse é um lance de cartão mesmo. Vou puxar a jogada dois segundos antes. Quando o Alexandre dominou a bola, ele colocou a mão na cara do Cássio. Então o Acleisson foi para exatamente tirar essa diferença. Foi para o revite que não era com ele, né? Exatamente. O Júnior viu muito bem o início da jogada. Eduardo Costa faz o levantamento para o Éder. O Rebson está na marcação. Você vê o Éder. Lateral que favorece o Vasco do lado direito. Já chegamos a 24 minutos. Você vê o Alexandre. A gente vê exatamente o que o Júnior falou. Mas se ele essa mão no rosto do Alexandre no Cássio, é falta, certo? É falta. Que não foi marcada. E aí originou o revite do Acleisson em cima do jogador do Vasco que teve como consequência o cartão amarelo. Olha o Felipe, levou, fez o drible. Foi para a grande área. Chega mais uma vez o Rebson. Dá um chutão. Agora vai ficar com o Anderson Martins. Tem uma certa liberdade o zagueiro do Vasco. Aí vem o Anderson Martins. Felipe se desmarcou ali pela meia esquerda. Ele preferiu jogar na esquerda com o Ramon. A mão vai para cima da marcação. O Romano está ali em cima. A mão levou para o pé esquerdo. Fez o cruzamento. O Renan caiu tranquilo. Soberano para fazer a defesa. A grande família. Amanhã. Depois de insensato coração. Vai o Jogando Cássio. Levantando lá para o Marquinhos. Vai o Willian. Vai chegando o Dedé. Eduardo Costa. Marquinhos Gabriel ficou reclamando que o Eduardo Costa também usou a mão no rosto ali. O Voade mandou seguir. Alexandro. A Cleisson na marcação. Já tem cartão a Cleisson. Ele tocou no Diego Souza. Diego Souza para o Felipe. Eduardo Costa se desmarcou. Felipe botou redondinha para o Eduardo Costa. Para o pé direito. Soltou o chute. Agora explodiu no Cássio. Voltou no sol do Diego Souza. Tem o Ramon passando do lado esquerdo. A Cleisson está na marcação. Diego Souza domina. Faz o levantamento. Chegou bem o Gustavo Bastos. Felipe mandou para o gol. Segura firme o Renan. E o Renan tem muita pressa. Já bota a bola lá no ataque. Passou pelo Willian. Fica com o Julinho do lado esquerdo. Tentou para o Willian. Chegou o Anderson Martins. Rasga a tira dali. 25 de bola rolando no primeiro tempo. Um gol contra do Rebson no comecinho do jogo. E toda a configuração foi alterada. O Havaí que entrou para esperar um pouco. Podendo esperar um pouco. Não necessariamente para ir. Mas podendo esperar o Vasco. A situação se inverte agora. E o Julinho faz o cruzamento. Vai chegando o Dedé. Ele vive grande fase o Dedé. Marquinhos. Eduardo Costa está na marcação. Levantou para o Marquinhos. Gabriel. Subiu o Ramon tirando dali. O Marquinhos e o Gabriel é baixinho. Mas deu a impressão que ele tinha se posicionado melhor que o Ramon. Mas o Ramon no último lance conseguiu fazer o toque de cabeça. Aí o Romano faz o cruzamento. Tirou o Rômulo. A bola volta no Acleisson. A Acleisson mais atrás no Gustavo Bastos. Aí o Cássio. Jogou no Fluminense. Tentou o passo em profundidade. Fácil o Dedé. Soberano. Chega, domina. Aí tentou botar em profundidade. Dá na ponta direita para o Diego Souza. Aí o Cássio domina e recua para o Renan. Não pode defender com as mãos. Prefere fazer um chutão agora para o ataque. Subiu o Dedé. A para de cabeça. Ramon. Rômulo. Na esquerda, Alexandro. Globo. A gente se liga em você. Vivo. Leve a melhor internet sempre com você. Se a Globo se liga em você, você também se liga na gente. Então mande o seu vídeo. Mande sua participação. Se não der para ser em vídeo, pode ser em texto. Globesport.com.br Futebol 2011. A gente quer te ver por aqui. Estamos te esperando. Eduardo Costa. Polão na direita. É Adeluiz no fundo. Cruzamento. Alexandro. Impressionante. A bola em profundidade. Eu tinha perguntado, viu, Domar, para o Júnior há cinco minutos. Se os filhos tinham que mexer já. O que vai acontecer aí, Domar? Eu acho que vai mexer já mesmo. Acabou o aquecimento do Rafael Coelho. Ele está achando o William muito sozinho no ataque. A torcida gostou. É, o Rafael Coelho que está sob efeito suspensivo agora para poder jogar. Ele também tem cinco gols na Copa do Brasil. Ele e o William são os dois artilheiros da Copa do Brasil com cinco gols. Além do Kleber e do Adriano. Outra dupla de um time só, né? Do Palmeiras. Ou seja, vai ter um ataque aí que fez dez gols na Copa do Brasil. E o Rafael passou pelo Vasco e não deixou qualquer saudade nos torcedores do Vasco. Você tem uma ideia, Eric. Jogou 23 partidas e fez só três gols depois de ser artilheiro da Série B. Se machucou muito, perdeu um pênalti num jogo importante também durante o campeonato. Enfim, esse do Vasco não tem boas lembranças do Rafael Coelho não. Mas o Luiz Roberto há pouco citou o nome do Romulo. E não é comum. O Luiz Roberto não fala muitas vezes o nome do Romulo. E é essa descrição que agrada muito o Ricardo Gomes. Quando o Romulo se melhorou da lesão, de cara o Ricardo Gomes confirmou o Romulo como titular. A Cleissa que sai, exatamente o único jogador que tinha cartão. E o Havaí fica com apenas um volante de ofício, que é o Guerreiro. Luiz. É, entra o Rafael Coelho, que é atacante, que é o número 11, né? Segue o Marquinhos Gabriel, que vai poder voltar. Ele é um jogador de meio campo. Aí você vê o Romulo tentou fazer o cruzamento. Foi lá o Gustavo Bastos tirando dali, botando pro William. Agora o Havaí, enfim, tem uma dupla de atacantes, né? Embora o Coelho tenha feito muitos gols e seja um jogador que quando precisa joga na área, ele sabe também se movimentar fora dela. O time ganha uma dupla mesmo de ataque agora o Havaí. Mexeu bem o Silas, Júnior? Luiz, ele fez a formação inicial da mesma forma como jogou e com o regulamento debaixo do braço. Começou a coisa a não dar certo, ele automaticamente, como tem boa alternativa no banco, o que ele fez? Já mudou a equipe rapidamente. Ramon domina do lado esquerdo. Aí o Romulo, que volta e volta e mostra que tá em excelentes condições o Romulo. Nesse começo o jogo vai mandando muito bem. Tá ele aí com a bola. É um menino, tem só 20 anos o Romulo. E é o Yense de Picos. Aí o Ramon, dominando da esquerda. Diego Souza, mais atrás no Romulo. Felipe se desmarca, pede. Do lado direito ele tem o Alain. Tem o Edgar Luiz passando, ele faz a infiltração com o Ramon. Subiu o Romulo tirando. Subiu o Romano tirando. A bola volta no Diego Souza do lado esquerdo. Aí o Diego, prepara, leva pro pé direito. Encostou o Marcelo Guerreiro na marcação. Ele tocou mais atrás no Romulo. Vasco tenta ficar um pouquinho com a bola. O Havaí, que tentou atacar o Vasco depois do gol. Agora vai se defendendo. Você vê o Éder Luiz. Levou pro pé esquerdo, bateu pro gol. Renan de novo. É mais uma defesa do Renan. Essa pode ser enquadrada em defesas difíceis, né, Júnior? Sem dúvida, não tem nem dúvida. Mas se partindo do Renan, Luiz, pra gente não tem nada de anormal, né? Que revelação do Havaí, né? Aliás, fazendo justiça, a revelação do Criciúma. Foi na base do Criciúma que o Renan apareceu e depois veio pro Havaí. Foram quatro defesas difíceis em cinco feitas por ele no jogo. Luiz. Vai, Domar. Se o Marquinhos interessa o Grêmio, o Renan interessa o Internacional. Como o Julinho interessa o Corinthians, mas o Silas não quer saber disso agora. Só depois da Copa do Brasil os jogadores vão poder falar disso. Isso é engraçado, né? O Julinho foi da base do Corinthians como atacante. Foi dispensado. Agora pode ser contratado. Na direita o Éder Luiz. Cássio tá na marcação. Ele faz o recuo pro Alain. Alain recebe do lado direito. Traz pra meio esquerda, tocou no Felipe. Caiu no pé de quem sabe. Felipe dominou. Na esquerda pro Ramon. Alexandro, Diego Souza e Felipe pedindo. Ele fez o cruzamento. Chegou pra fazer o corte do Gustavo Bastos. Bola volta no Rômulo. Trabalha na direita com o Alain. Vai tentar daí o Alain. Fez o drible. Agora aclareou legal pro chute. Levou pro pé direito. Errou na hora da finalização. Globo, a gente se liga em você. Casas Bahia. Novidade e dedicação fazem nossa história. Ainda tem um detalhe do jogo até agora. Você vê que as atuações, principalmente do Marquinhos e do Gabriel e do Marquinhos, capitão, em relação à semana passada, estão bem abaixo do seu rendimento. Outra coisa é a liberdade. O torcedor do Havaí pode até achar que tá dando muita liberdade. Mas não, é o Vasco que tá se movimentando muito e confundindo exatamente a marcação. Saiu jogando o Romano. Aí o Marquinhos. Agora sim distribuiu bem, bonito. Pro xará dele, Marquinhos e Gabriel. Tentou pro Rafael Coelho. Chegou pra fazer o corte o Anderson Martins. Eduardo Costa foi na dividida. Agora vai ficar com o Alain. Dá um chutão de pé direito, mas não pegou legal na bola. Que fica com o Cássio. Marcinho Guerreiro. Eduardo Costa aperta nos calcanhares ali do Marcinho. Cássio levanta mal. Fernando Pras vai saindo pra fazer a defesa. Assim que a bola parar de rolar, entra em campo o placar da rodada. Marcelo correge. Copa do Brasil, Libertadores. E os principais destaques da quarta-feira no futebol no Brasil e no mundo. Ricardo Gomes pediu pro Diego Souza jogar bem aberto aqui na ponta esquerda. É o que ele tá fazendo nesse momento. Bola recuada lá para o goleiro Renan. É isso pra aproveitar, né? A subida do Romano, né, Luiz? Que tá mesmo se mandando agora. O Renan saiu jogando mal. Perdão, Júnior. E o Vasco recupera a posta de bola. Felipe, Diego Souza. As costas do Ramon que volta. Domina. Fica frente a frente com a marcação. Tenta o drible. Ganhou do Romano. Alexandre levantou o braço pedido. Ele cruzou pro Éder. Éder dominou. Tentou uma bicicleta o Éder Luiz. E o sujeito que tá com o laser atazanando a vida das pessoas. Esse casaco preto ali, rapaz, olha lá. Olha lá. No rosto do goleiro. Ah, fala sério. Pra se divertir. Não precisa ficar interferindo dessa forma no jogo. O Havaí não precisa desse tipo de expediente pra ganhar nem vencer nenhuma partida. Como fez até agora. Alexandre. Diego Souza na esquerda. Alexandre. Carregou. Olha o Diego. É pra ele a chance do segundo. Diego Souza tocou. Gol do Vasco. Diego Souza, número 10, mais um segundo. Alexandre com extrema inteligência. Esperou o momento certo. O passe é açucarado. E o toque com enorme categoria pra encobrir o goleiro. E balançar de mansinho a rede do Havaí. Diego Souza. Um lindo gol do Vasco na ressacada. Agora qualquer empate é do Vasco. O Havaí precisa virar o jogo agora. Assim é o regulamento da Copa do Brasil. Essa não deu pra você, Renan. Que finalização do Diego Souza. Que bola do Alexandre, né, Júnior? A jogada toda, né, Luiz? Desde o passe errado do Havaí que o Vasco se aproveitou. Sem querer se atrapalhar. Começando pelo flagrante do Eric. Diego Souza fica na meia esquerda, na ponta esquerda. Começou pelo treinador. Rafael Coelho. Fez o cruzamento. Olha o William. O Alain tirou essa bola. O Vasco sai jogando. O Júnior vai falar já. Que o Felipe bota na esquerda para o Alexandre. Velocidade do camisa 9. Evitou? Não, não evitou a saída de bola pela linha de lado. Pois não, Júnior? Não, todos eles esperaram o momento certo, né? Porque quando o Havaí errou o passe, você tinha 3 contra 3, né? E naturalmente teve que fechar pra obrigar o jogador do Vasco ou ao drible ou então o passe. E ele esperou o momento certo pra deixar o dia. Porque o Renan saiu muito bem do gol, Luiz. Eu acho que o importante, na verdade, da jogada foi o toque sutil que o Diego deu por cima do goleiro do Alain. Globo, a gente se liga em você. Coca-Cola 0. Viva o impossível você também. Olha o Romano dominando ali pela direita. Vai chegando o Romano. O Havaí tem que ir mais desesperadamente do que nunca buscar um gol. Bola em profundidade pro Julinho. Olha a chance do gol na trave! No pé da trave! Que capricho! Não entrou essa bola. E o Vasco sai jogando o Alexandre com rara inteligência. Agora uma deixadinha de letra, de calcanhar ali para o Diego Souza. E o Marcinho Guerreiro mordeu a isca do Diego Souza e fez a falta. E o Diego Souza agora ficou apontando o dedo pro Marcinho Guerreiro. Falou alguma coisa que eu não consegui entender daqui, mas foi legal. O Eric, a gente tá vendo a microcâmera que tá colocada no pé da trave. Exatamente no cantinho que a bola do Julinho entrou no primeiro jogo, né? E dessa vez ela bateu na trave. E na sequência o lance sobre o Diego Souza aí, Renato Maci. E depois tem um pisãozinho ali do Marcinho e por isso o cartão, hein? Eu acho até que o cartão foi pela falta. Ele não viu o pisão em cima do Diego, né? Se tivesse visto, talvez não tivesse colocado na rua. É, Deluiz na direita. O lateral que favorece o time do Vasco. 37 pra 38 minutos do primeiro tempo. O Vasco vai vencendo por 2 a 0. Aí o Alexandre, o Alexandre tem... É uma leitura interessante de jogo ali na função dele. Quando tem que sair da área, quando tem que passar, que abrir espaço. Caiu que nem uma nuva nesse time aí, né? Não, sabe prender a bola, Luiz. Ele não tava conseguindo ainda. Pelo menos até agora, já temos 38 minutos. O que ele jogou nesses 38 minutos? Agora ele não tinha jogado em todas as outras partidas do Vasco. Aí o Alain do lado direito. Recebe o Alexandre, ele tentou um cruzamento. A bola vai passar por todo mundo e vai sobrar do lado direito com o time do Havaí. Globo, a gente se liga em você. Novo Jeta, a melhor parte do caminho. Coritiba segue 0 para o Coritiba, 0 para o Ceará. Antecipação do Dedé. O que ele faz com incrível precisão o Dedé. Felipe, na esquerda para o Ramon, bolando o Felipe. Ele recebe o Ramon do lado esquerdo. Diego Souza vai para a boca do gol. Ramon bateu, cruzado. Renan de novo. Diego Souza foi para o rebote, mas o Renan tava atento a estar jogando com o Marquinhos. Coritiba que jogou com os titulares domingo e perdeu para o Atlético do Enense em casa. Primeira derrota do Coritiba no estado do Paraná no ano de 2011. E tá empatando com o Ceará em 0 a 0. Vamos conhecer hoje os dois finalistas da Copa do Brasil. Santos e Serro Portenho também 0 a 0. Libertadores, primeiro jogo, fase semifinal. Sazonando Vasco com o Dedé. Dedé com o Ede Luiz do lado direito. Jogada é para o Alain. Chega Marcinho Guerreiro. Deu um toque no vazio. Foi inteligente agora o Marcinho. E a comemoração do Vasco, viu Luiz? Foi pacote completo. Em campo, o trem bala da colina. E do lado de fora, o goleiro reserva, o Alessandro, ficou tão empolgado que ele foi dar um abraço no Fagner e quebrou um dente. Bateu com a boca na cabeça do Fagner. Perdeu um dente aqui, mas tá rindo de orelha a orelha. Sem dente. Então é dentista amanhã cedo. Assim que chega o Rio de Janeiro, né? Bora com o Romano. Faz o levantamento, a bola vai passando por todo mundo. É só tiro de meta. Globo, a gente se liga em você. E Itaú abra uma conta para a sua empresa. A grande jogada do Alexandre, o toque para o Diego Souza. Finalização de quem conhece, de quem é do ramo, né? O Diego tem muito talento. O que está marcando a foto do Diego Souza sobre o Romano? Usou o braço do Diego Souza. E o Ju estava bem pertinho, viu? Olha, Luiz, o Vasco ainda não tem o título da Copa do Brasil. Mas dois jogadores que estão em campo do Vasco têm já esse título. Diego Souza foi campeão com o Flamengo, embora não tenha jogado a final de 2006, né? Contra o Vasco. E o Eduardo Costa foi campeão da Copa do Brasil com o Grêmio. Há 10 anos era o que faria, mas foi campeão com o Grêmio mesmo, o Eduardo Costa. Depois ficou tanto tempo. Tem quase uma década jogando na Europa. William Romano faz o levantamento para o Marquinhos. Aí o Marquinhos domina pela amiga esquerda, passou o Julinho. Ele prefiriu jogar com o Rebson. Encosta na marcação, é de Luiz. Ele tocou o Marquinhos de primeira para o William. Anderson Martins faz a antecipação. A bola volta no Marquinhos. Gabriel na direita para o Romano. Ele chega na liga de fundo, não tem pé direito. Vai tentar o cruzamento com a direita. Chega a Dedé para fazer o corte. A bola volta com o Marquinhos. Marquinhos domina, faz o passe lá na ponta esquerda para o Julinho. Fernando Pras subiu e de soco tirou dali. A bola ficou com o Éder Luiz. E o Rebson levou sorte. A bola ficou presa no corpo dele. Tentou adiantar, voltou para o Rebson. Vai bater de esquerda. Isolou o Rebson. E o Fernando Pras está sentindo um problema ali. Ele leva a mão no braço, né? E o Éder também está caído. Lá na ponta direita, ainda no campo defensivo do Vasco. 42 minutos. E a gente está vendo a saída do Fernando Pras. Vamos ver como é que foi a queda com o braço direito dele. Ele cai sobre o braço mesmo. A gente fica sempre... Há uma desconfiança natural no futebol. Porque o time está ganhando. Está 2 a 0. Finzinho de primeiro tempo. Aí fica sempre aquela... Será que ele está ganhando tempo agora para dar uma esfriada? Porque o Havaí, a gente viu a jogada do Rebson. Ele vai... Leva só que a bola prende no corpo do Éder para sobrar com o Rebson. Foi falta do Rebson nessa entrada, não é, na sua opinião, Marcílio? Eu achei que foi. O fato de ele pegar apenas na bola é absolutamente irrelevante. Tem que ser levado em consideração pelo árbitro. É o perigo que ele coloca. O aspecto físico do jogador adversário. A integridade física do adversário. A força desproporcional que ele usa na disputa da jogada. E aí domina o Rafael Coelho. O Havaí tentando diminuir nesse finzinho. Chega bem o Felipe. Domina. Sai jogando para o time do Vasco. O Éder Luiz se manda na ponta. Olha a bola do Felipe para o Éder Luiz. Que facilidade do Felipe. Recebe o Éder. Tentou virar o jogo na esquerda para o Diego Souza. A intenção foi boa, mas o passe não foi legal. Vamos aos nossos colegas internautas que estão sempre participando das nossas transmissões. Mandando suas mensagens. A utilização do laser pode tirar o mando de campo de um clube? É a pergunta do Rafael de Belo Horizonte, na capital das Minas Gerais. Valeu, Rafa. Obrigado pela participação. Bom, se ninguém te chama assim, Rafael, me desculpe, tá? Aí o Felipe tentou a jogada para o Ramon. Marcília vai desejar. O Felipe se desculpa com o Ramon, mas a bola até que foi boa. Diego Souza volta para ajudar a ganha do Marquinhos Gabriel. Com ele o Ilha. Faz a falta sobre o Diego Souza. Voada em estar marcando e... Sinalizando que teremos um minuto de acréscimo. Marcília, sobre a questão do laser. Não há na legislação esportiva um artigo específico sobre essa questão do laser. Mas já era a hora de começar a aparecer uma, né? Exatamente, que há genericamente atitudes de torcedores, né? Que venham a colocar, dificultar o andamento da partida em qualquer circunstância. Muito genérico e de forma subjetiva, né? Você viu o Guga por aí, Júnior? Um dos mais ilustres torcedores. Ah, deve estar aí. É o maior torcedor do Manézinho ainda. Nem Roland Garros. Não, ainda não. Já está? Porque a Roland Garros era dia primeiro com o ProBQ. Você sabe que vai completar 10 anos do tricampeonato do Guga em um dos principais torneios de tênis do mundo, aberto da França, em Roland Garros, né? E olha o Éder Luiz ganhando, tocando para o Diego Souza. Botou na ponta direita para o Alain. Alain Pai para cima da marcação. Entrou na grande ar o Alain. Encostou o Julinho. Julinho toca, bala vai pela linha de fundo em escanteio. É escanteio favorecendo o Vasco, que segue acertando a maioria dos passes, né? 125 passes certos contra apenas 18 errados do Vasco no jogo. É por isso que ele está tendo uma atuação desse nível hoje, né? E vem cobrança de escanteio. O Felipe agora não tem pressa. Jogo de poucas faltas, 12 apenas, o que é legal, né? Um jogo de decisão, nesse nível, apenas 12 faltas cometidas. Vai lá o Felipe na cobrança do escanteio. Vai na bola curtinha para o Éder. Ele devolve para o Felipe. Felipe de pé esquerdo tocou atrás para o Alain. Alain dominou. Vai devolvendo o Felipe. O Éder se antecipa. Vai lá e fica com ela. Agora sim a bola chega ao Felipe. Leva para o pé esquerdo. Que bolão para o Alain. Alain dominou. Bateu cruzado. O Dedé se desmarcou e ficou quase na marca do pênalti. O Renan fez a defesa. E já manda para o ataque buscando o William. Chega ali o Anderson Martins. Ele ganha. Chega para dar um chutão ao Ramon. Gustavo Bastos de cabeça de presente para o Eduardo Costa. Ele toca na esquerda para o Diego Souza. Diego Souza de pé direito levanta lá na ponta direita. Que bola para o Éder. É que ele escorregou no pé de apoio. É um nível de acerto impressionante de passes do Vasco. A pinta Leandro Voadem. Torcida do Vasco comemora. Torcida do Havaí esboça uma vaia para o time. E o show do intervalo está começando com muitas atrações para você. Dois para o Colombiano Estrada. No lugar do Marquinhos Gabriel no time do Havaí. O Júnior vai falar já sobre essa mudança. Estrada aqui é ídolo da torcida. Autoriza o árbitro. Bola rolando. Está valendo uma vaga na decisão da Copa do Brasil. Começa o segundo tempo de dois para o Vasco. Zero para o Havaí. O Havaí precisa vencer o jogo para se classificar. Qualquer empate classifica o Vasco para enfrentar ou o Curitiba ou o Ceará que vão empatando em 0 a 0. Alain tocando ali para o Éder Luiz. O Rebson chegou rasgando mas a bola fica com o Felipe. Diego Souza fez o giro em cima do Romano. Agora vai ficar na esquerda para o Ramon. Chegou rasgando o Gustavo Bastos. Lateral para o Vasco do lado esquerdo. O Gustavo Bastos reclamando com os companheiros. Especialmente com o Romano. E não é a primeira vez não. Várias vezes ele... O Romano é lateral esquerdo. Está jogando do lado direito hoje. Parece a mesma coisa. Mas não é não. Vai se mandando o Romano. Paulo, as nossas câmeras já tinham confirmado. Mas eu falei com o quarto árbitro. E o Voadem deu o gol contra mesmo. Primeiro gol do Vasco. Gol contra do Rebson. E o Diego Souza que saltou com ele. Quase tocou. Depois fez o segundo. Portanto, Rebson contra. E Diego Souza. Os dois gols do Vasco nesse jogo aqui em Florianópolis. No estádio Aderbal Ramos da Silva. A ressacada. Luiz, a substituição do Silas é bastante compreensível. Porque na verdade no primeiro jogo o Marquinhos Gabriel foi o Diego Souza de hoje. No jogo de São Januário. Hoje na verdade ele estava tendo ele. Não só ele, como o Marquinhos que vai bater a falta. Levantamento. O Dedé vai subindo. Subiu o Rafael Coelho. O Dedé para de cabeça. Aí a bola fica com o Diego Souza. O Diego Souza tenta arrancar ali para a esquerda. Vai levando o Diego Souza. Ganhou do Gustavo Bastos. E agora vai saindo em lateral. O que favorece o time do Vasco lá para a esquerda. Só para complementar. Não estiveram com o mesmo rendimento da primeira partida. A gente está revendo o lance. O Diego foi caminhado. Passadas largas do Diego Souza. E aí escanteio que favorece o Vasco na ponta esquerda. Vai lá o Felipe para fazer a cobrança. É sempre com ele. Você vê a preocupação do Renan. E aí o Diego Souza. O Diego Souza tem 1,86 metros. E além de tudo usa a força. Queria ser forte. Usa a força física. Felipe na cobrança. Chegou o Marcio Guerreiro tirando dali. Aí o Estrada participando pela primeira vez do jogo. Justo está marcando a falta sobre o colombiano Estrada. Estrada mesmo. Como Estrada em português. A gente tem alguns a Estrada. Especialmente na Argentina. Estrada é o primeiro que a gente tem no Brasil. O colombiano agora jogando aqui no Havaí. Eduardo Costa deu o bote certo mais uma vez. Julinho domina pela esquerda. Tentou levantar a minha plana para a ponta direita. Quem subiu para fazer o corte foi o Ramon. Aí o Felipe. De primeira para o Diego Souza. Que visão teve o Felipe. Diego Souza para o Alexandro. Alexandro para o Felipe. Felipe para o Diego Souza. Aí valorizando a poste de bola o time do Vasco. 55% de poste de bola o Vasco. Aí o Ramon se enrolou e perdeu. E na sequência ele se viu obrigado a fazer falta. O Voadem deu vantagem. Romano tocando para o Rafael. Devolveu no Romano. Romano traz pela diagonal. Tentou o passe para o Rafael Coelho. Levou para o pé direito. Bateu cruzado. Agora passou na frente do gol. O Dedé só acompanhou. Vai levar o cartão. Ramon. É. Porque o Voadem deu vantagem. É aquela história. Embora não tenha sido marcada a falta. Foi o caso do Éden Luiz lá, Renato Macilha. Agressão é agressão, né? Ele deu. Ó. Ele segura. É lance para cartão amarelo. Atitude antidesportiva. Ele corretamente dá a lei da vantagem para não favorecer o infrator. E no momento que o jogo é paralisado, ele mostra o cartão amarelo. Correlo. Aí o Fernando Pras na cobrança do tiro de meta. Ele faz o levantamento. Marcinho vai sumindo. A para bem de cabeça. Diego Souza com o Marquinhos. Diego conseguiu tocar para o Eduardo Costa. Que por sinal faz uma partida impecável. Aqui na ressacada o Eduardo Costa. Aí o Felipe. A mão se movimenta do lado esquerdo. Felipe de novo. Aí faz o levantamento. Mas agora é mais forte. Marcinho tocando atrás. Gustavo Bastos. Saiu jogando com o Julinho. Ele subiu. E o Eduardo Costa tocou de cabeça. Agora ficou com o Alexandre. Categoria puxou no bico da chuteira. Depois foi desarmado. Estrada sai jogando. Chegou para fazer o corte o Rômulo. Posicionado como se fosse um Líbero agora. Aí vai lá. O Dedé joga o corpo à frente. Faz o corte de pé esquerdo. E sofre a falta do Rafael Coelho. É o que está marcando o Leandro Voadem. Amanhã depois da grande família. Suzana Vieira. É Lara com Z. E logo depois você embarca numa nova aventura. Em Globomar. Olha lá o Anderson Martins para fazer a cobrança da falta que favorece o time do Vasco. Já passamos de 5 minutos no segundo tempo. Curitiba segue 0 a 0. Primeiro jogo também foi 0 a 0. Por enquanto a decisão está indo para os pênaltis entre Curitiba e Ceará. Macaimu Santos vai vencendo. Cerro Portem 1 a 0. Semifinais da Libertadores. A outra semifinal da Libertadores. Penharói Vélez amanhã. Lá no estádio Centenário. Em Montevideo, no Uruguai. O Alain não quis uma bola. Pediu uma outra. O Teucida vaiou porque ele estava ganhando tempo. Aí o Aida Luiz se manda pela direita. Vai prendendo a bola. Chegou o Marcinho. Faz o desarme. O Aida Luiz caiu. Queria a falta. O Juiz entendeu que não houve. Macou lateral. Um pouco cedo, né? E ganha de 2 a 0 para o Vasco querer fazer cera, né? Tirar o árbitro da partida do sério. E a gente vê agora que... Perdão, Marcelo. Porque a entrada foi limpa. Foi na bola, né? Aí a gente vê mais uma vez o Alain. Levantou lá para ele. Não há nenhum jogador do Vasco posicionado lá. Está jogando o Romano. O Romano tentou para o Marquinhos. Marquinhos tentou o passe em profundidade. Talvez para ele mesmo. Porque para os dois atacantes, para nenhum... Nem para um, nem para outro. Rafael Coelho brigou pela pós-tebole. Acabou arrumando um lateral que favorece o time do Havaí, que tem pressa. Marquinhos arremessando para o William. Chegou o Dedé. Faz antecipação. Brigou. A bola ficou com o Ramon, que tem um chutão lá para o ataque. Bola sobra do lado direito. Mais uma vez o Romano. Passe errado. Eduardo Costa. Diego Souza. Felipe. É, o Estrada chegou no corpo do Felipe. E o Evandro. E o Luan voado. Mas com a falta, usou o braço e tudo mais. Olha lá. Com o braço esquerdo, Marcílio. A falta foi clara. Ele mostra a bola para o Voado. Bom, depois de derrubar o adversário. Se não ficar pelo menos com a bola, né? A Copa do Brasil vai ter um campeão inédito. Os quatro semifinalistas, nenhum deles conquistou o título ainda. E a bolinha está anunciando que tem gol acontecendo na Super Quarta. E a falta marcada sobre o Diego Souza. E Anderson aqui não abre o placar para o Coritiba. Um para o Coxa, zero para o Ceará. Lembrando que por conta do 0x0 em Fortaleza, qualquer empate com gols classifica o Ceará para a decisão da Copa do Brasil. Claro que o vencedor fica na expectativa de Vasco ou Havaí. Próxima quarta e depois no dia 8 de maio as datas das decisões da Copa do Brasil. Sorteio da ordem do mando de campo amanhã na CBF. Diego Souza se prepara para fazer a cobrança da falta. Tentou o chute para o gol. O Renan acompanha só tiro de meta. Globo, a gente se liga em você. Skol, um por todos, todos por uma. Aí o Julinho. Anderson Martins tira. Felipe. Eduardo Costa, de novo no Felipe. Aos 33 anos. Vai comandando as ações do time do Vasco. Diego Souza. A mão passou na ponta esquerda. O Alexandre se posicionou. O Diego preferiu prender a bola. A estrada está na marcação. Diego vai carregando. Ele tem habilidade. Foi para a linha de fundo. Bateu cruzado. Na trave. A bola explodiu no pé da trave, meus amigos. Olha o Diego. Foi carregando lá do meio. Aí tentou cruzar, chutar, enfim. E pegou o Renan no contrapé. Ele está naquele dia, Luiz. Que todo tipo de jogada tem saído, né? Agora há pouco eu voltei no tempo aqui. Não dá para ser oito de maio. Já passou. É oito de junho. E a primeira, próxima quarta e na outra. Independentemente de quem for, né, Luiz? Não custa lembrar. Teremos um novo campeão. Campeão inédito aí da Copa do Brasil. E que levará uma vaga para a Libertadores de 2012. Será o primeiro representante do Brasil a ser conhecido na Libertadores de 2012. Aí sai jogando o Fernando Pras. O Vasco que disputa a Copa do Brasil pela vigésima primeira vez. Jogou oito vezes nas semifinais, mas na decisão mesmo, só uma em 2006 e foi derrotado pelo Flamengo. Vai e joga a sua sétima Copa do Brasil. Já tem a melhor campanha. Aí Dedé. Tocando na direita para o Alain. Botou muita força. O coitado do Éder Luiz. E sentiu a coxa. Sentiu a coxa imediatamente. Ela está com a mão na virilha ali, né? É, sentiu na mesma hora. Ele foi dominar. Foi uma pancada do Alain. E é um jogador muito importante para o Vasco, né? Por conta da velocidade, ainda mais no estilo que está o jogo. O Júlio pode falar disso já. Depois do ataque aí do Havaí. Estrada. Anderson Martins tirou. Bola volta na direita. Sobra com o Marquinhos. Protege o Marquinhos. Felipe está na marcação. Toca mais atrás no Gustavo Bastos. O Éder Luiz está dentro de campo. Já caiu. Já foi chamado o Bernardo. É isso, Eric? Exatamente. Na esquerda, Julinho se manda. Tenta levar o Havaí. Ela não faz a falta sobre o Julinho. É a falta que favorece o Leão aqui da ilha. Vai dar pena do Éder Luiz. A expressão dele aqui, Luiz. Coitado. Deu pena de ver a expressão dele aqui. É outro que está em um daqueles bons dias, né? E o jogo está bom de jogar. Deve ser muito prazeroso um jogo desse nível, né, João? Não precisa nem de motivação, né, Luiz? Ela já vem por si só. E vai para fazer a cobrança o Marquinhos. E vem bola levantada para a área do ar. Olha só o levantamento direto. Fernando Pras. Achei que o Willian desviou essa bola antes do toque do Fernando. Ficou mais difícil ainda para a defesa do goleiro do Vasco. Anderson Martins. O zagueiro vai curtir uma de atacante. Anderson tentou fazer o giro. Aí quando ele sentiu que perdeu, se atirou. Relateral que favorece o Havaí. Vai ter mudança, portanto, vai entrar o Bernardo, que vive grande fase. É artilheiro do time na temporada. Mas não é tão veloz quanto o Éder Luiz no jogo que o Vasco está esperando, né, João? É, mas você tem uma vantagem, Luiz. Até pelo fato do Vasco estar com 2x0 no placar. Que é um jogador que prende bem a bola. Um jogador que chuta bem de fora da hora. E tem um bom passe nessa saída do contra-ataque, né? O Havaí melhorou com a entrada do Astrada. Já tem um pouco mais de opções nas jogadas de ataque. Coisa que não aconteceu no primeiro tempo. Gustavo Bastos fez um monte de gestos. E achei que nessa situação ele estava com a razão, viu? Ninguém se movimentou. O time ficou meio estático. Esperando ele resolver a jogada. O Romano domina pela ponta direita. Devolve para o Estrada. Aí o colombiano. Estrada dominou. Trouxe para a perna esquerda. Faz o levantamento buscando o Julinho. O Alan desvia de cabeça. Agora vai ficar do lado esquerdo com o Rafael. Rafael Coelho vai lá e domina. A bola não tinha força para sair. Ele tentou ganhar do Alan. Vai levando. Eduardo Costa foi na marcação. Ele bate forte, mas pegou completamente errado. Ramon toca de cabeça. Aí vai o Diego Souza. Ele é o Marcinho Guerreiro. A marcação do Marcinho é implacável. Mas o Diego nitidamente levou vantagem, por enquanto, o tempo inteiro sobre o Marcinho Guerreiro. Inclusive com gol, né? Aí o Felipe para o Ramon. Chegou o Romano no carrinho. O juiz está marcando lateral apenas ou falta? O Voadem não fez o gesto com a mão. Agora ele levantou a mão esquerda, mas não ficou claro o gesto. Acho legal quando o juiz deixa bem claro o que ele está marcando. É importante, né, Marcinho? Exato. A sinalização faz parte, né, da mecânica da arbitragem. Para que os telespectadores em casa, os jogadores e quem está no estádio possam ver claramente o que ele marcou. Aí o trabalho do Dedé para o Bernardo. Já está em campo o Bernardo. Saiu o Éder Luiz contundido, uma contusão muscular. Bernardo recebe na direita e sofre a falta. O Rebson está reclamando, faz gestos, mas é falta sobre o Bernardo, favorecendo o time do Vasco. O Dedé Luiz já está até com a bolsa de gelo aqui na virilha esquerda, onde ele me confirmou que machucou. Já está aqui, mas está desolado, Luiz. É realmente, dá muito a pena dele. Diego Souza. Aí o Felipe. Domina o Felipe. Diego se movimenta. Ramon na esquerda. A bola é para o Ramon. Vai para cima da marcação do Romano. Ramon bateu cruzado na trave! Voltou para o Alexandro, que foi desarmado pelo Romano. O Renan tocou na bola, mas o Bandeirinha está marcando o impedimento, hein? Acho que é do Alexandro. Ele foi participar da jogada. E agora o Voad vai marcar a falta sobre o Rafael Coelho. E acho que ele não viu que o Altemir Hausmann marcou o impedimento. Tudo bem, ele pode ter deixado o jogo correr. Foi melhor para o Havaí, né? Que recuperou a aposta de bola. Corretamente, mas... Nem fez um gestozinho de carinho para o Voadim do tipo, ok, eu vi. Hein, Maci? Você fazia, né? Para não deixar o auxiliar pendurado na bandeira. Olha lá como o Alexiano está adiantado mesmo, né? O Altemir Hausmann dificilmente erra. É uma bandeira impressionante. A qualidade dele. Oh, Renato, não vamos falar, não. Deixa ele, porque ele acerta sempre. A gente vai falar e, de repente, dá uma zebra, porque ele é muito bom. Arbitragem é do tipo... Não vou me elogiar por enquanto, deixa o jogo acabar, né? Globo, a gente se liga em você. Vivo, leve a melhor internet sempre com você. Momento que o Éder Luiz sentiu a contusão, olha, na frente do Ricardo Gomes, que imediatamente chamou o Bernardo. E o Éder Luiz, a gente viu antes da repetição do momento que ele sentiu a coxa, já fazendo imediatamente gelo ali. É, às vezes, pela reação dele, não parece ter sido só um sinal. Ele abriu demais a perna na hora que foi dominar. Aqui é uma contusão muscular, disso a gente não tem dúvida. Eu acho que a chateação maior dele é porque ele estava jogando como nos velhos tempos, né? E o Vasco teve outro problema médico. O Ramon já saiu, vai entrar o Márcio Careca. E o Havaí vai chegando com o Romano. Tocou na direita para o Estrada, levantou para o Rafael Coelho. E tem o Julinho na esquerda, ele atrapalhou o Julinho. A bola ficou com o Marquinhos. Marquinhos domina. Tentou fazer o passe lá no centro, subiu Anderson Martins e virou o Estrada. Tentou uma puxeta, uma bicicleta, um triciclo. Mas não deu certo, é tiro de meta que favorece o Vasco. A mão também sentiu um problema muscular, foi isso, Eric? Eu não tenho confirmação ainda, Luiz, que ele está passando atrás do gol do Fernando Price. Ele está andando normalmente, eu não sei, foi um problema médico. Quando ele caiu, o pessoal do Vasco já fez até um sinal aqui para o banco. Aquele sinal de substituição, né? Sinal do Márcio Careca que jogou, quanto ao Atlético Paranaense, como titular nesta Copa do Brasil. E muito bem, né? E muito bem, que é isso. Amanhã, 7h30 da manhã, Renato Machado, Renata Vasconcelos, com o Bom Dia Brasil, as primeiras notícias do Brasil e do mundo. E com a participação, eu digo, sempre luxuosa do esporte, com todos os gols, a cobertura dos jogos da quarta-feira à noite. Você já começa o seu dia com as principais informações do Brasil, do mundo, antes da sua cidade. Depois curte tudo o que mais importante rolou na noite da quarta-feira. Não só no futebol, mas em todos os esportes. Está jogando o Marcinho Guerreiro. Está aí o Hebson, domina pelo lado esquerdo. Passamos de 17 do segundo tempo, 2 a 0 Vasco. Mais uma vez o Dedé. Se agiganta ainda mais o Dedé nesta partida. Agora tocada na esquerda, foi o Julinho. Trabalhou com o Hebson. Hebson tenta para o William. Antecipação do Romulo. Para o Eduardo Costa. Romulo, Eduardo Costa. O Romulo agora faz a falta. A Ju está marcando em cima do William. É a falta que favorece o time do Havaí. Marquinhos tem pressa. Ele toca para o Julinho. O Havaí precisa desesperadamente de um gol. Cruzamento, corte de Canela do Dedé. O Eduardo Costa dá um chutão lá para a ponta esquerda. Não tem nenhum jogador do Vasco agora. É a tal história. Não tem o Éder agora para correr dos dois lados desesperadamente. Não tem aquela jogada de velocidade do contra-ataque. Até mesmo porque o Havaí, Luiz, agora toma mais iniciativa. E a postura do Vasco vai acontecer isso. O Havaí vai ficar mais com a bola. Mas até agora não é que tenha criado problemas para o Vasco. Aí o Hebson tenta levar mais uma vez o Havaí do lado esquerdo. O jogo é muito no Julinho. Julinho tenta o corte em cima do Alain. Traz bem pela diagonal. Alain consegue desviar essa bola que volta pelo meio e sobra com o Marcinho Guerreiro. Aí o Gustavo Bastos. De pé direito ele faz o levantamento para o Marquinhos. Anderson Martins subiu, tirou a bola, ficou no Bernardo. Botou quadrado essa bola para o Marcio Careca. Marquinhos dominou. Fez o levantamento para o Rafael. Dedé tira a bola, volta no William. Eduardo Costa brigou para ela. E o William foi brigando, foi levando. O William foi, caiu. Vai Dedé na jogada. E dá um toque nessa bola. A torcida queria a pênalti. Mas uma jogada mais brigada ali entre o William e o Dedé. A bola ainda não saiu do lado direito. Agora sim é lateral que favorece o time do Havaí. A gente está revendo o lance, Marcílio. Não houve nada. E a lateral para o Havaí. Vai subindo a estrada. Agora sobra no Eduardo Costa sem querer. E o Vasco evitou com o Felipe a saída de bola pela linha de fundo. Que disposição do Felipe. E é chamado pelos companheiros de maestro. Enquanto o Tudy lhe disse para o... Até para o Eric mesmo na transmissão. Não, não. O maestro está na cabine. Maestro é o Júnior. Também era chamado assim pelos companheiros. Aí o Estrada tocou na direita. Romano tem que trazer para o pé esquerdo. Ele é canhoto. Tentou um chute cruzado. Fernando Praza acompanha. É só tiro de meta. Globo, a gente se liga em você. Casas Bahia. Novidade e dedicação fazem nossa história. E no próximo fim de semana. O esporte na tela da Globo. Em altíssimo nível e velocidade. Sábado 9 da manhã. O treino que define as posições de largada para o grande prêmio de Mônaco. De Fórmula 1, a sexta etapa do Mundial. E domingo também às 9 da corrida. O Ilha recebeu na frente. Anderson Matiz ficou. O Ilha tentou girar. Bateu para o gol. Fernando Praza acompanha. E a bola vai pela linha de fundo. Apenas o tiro de meta. Diga a Eric Faria. Como a gente viu o Ricardo Gomes aqui abrindo os braços para o Bernardo. Isso porque um pouquinho antes o Éder Luiz esqueceu até que estava machucado. Levantou, gritou para o Alexandre. Alexandre, vai lá e fala para o Bernardo aí. Piii. Não posso falar o que o Alexandre falou aqui no banco. O pessoal está meio bravo com o Bernardo aqui. O Ricardo Gomes e o Éder Luiz. Teve um Piii. Teve muitos. Gostei do Piii. Mas é claro, mudou a característica. O Bernardo entrou numa função meio... Olha ele com a bola aí. No pé dele vai saber o que faz com ela. Tentou torne. É, sequei agora o Bernardo. Tocou errado para o Alexandre. Alain. Justo está marcando a falta sobre o Estrada cometida pelo Rômulo. É de calma o Voadem. E tem pressa evidentemente o time do Havaí. O Vasco recupera a posta de bola. Diego Souza. O Bernardo está na ponta direita. O Alexandre vai pelo meio. O Márcio Careca está lá na ponta esquerda. Ele tocou no Bernardo. Bernardo parou o jogo. Truncou um pouco a jogada. Tocou para o Eduardo Costa. Aí se enrolou de primeira para o Felipe. Felipe para o Márcio Careca. Ramon saiu machucado há pouco. Márcio Careca tentou para o Bernardo. E a bola foi boa. Bernardo tentou o drible. Adiantou mal. E demais. Saiu o Renan para fazer a defesa. O Bernardo vai levar um pouquinho de tempo para se acertar nessa situação que ele entrou no jogo. Não é somente a questão da tática. Mas é principalmente pelo ritmo de jogo. Estava muito rápido para um que entra frio fora completamente de sintonia. Márcio Careca para o Bernardo. Do Bernardo para o Diego Souza. Ele chuta muito bem de fora da área. Diego Souza segurou. Esperou o Alain. Rolou para o Alain. Tentou a devolução pelo meio. Alexandro. Diego Souza. Pé direito. Explodiu no corpo do Gustavo. Agora volta no Felipe. Felipe com o Romano. Ganhou do Romano. Fez um drible. Ganhou do Gustavo Bastos. Tentou o levantamento para o Alexandro. Saiu o Renan. E ficou com ela. E já sai jogando imediatamente na esquerda. Domina Julinho que é quase um ponta. Que é quase um atacante mesmo no time do Havaí. Estrada faz o levantamento. Em profundidade. Chega Dedé. E corta mais uma. Eduardo Costa tentou de cabeça. Sobrou com o William. William trabalha com o Marquinhos. Tentou a devolução para o Rafael. Rafael brigou pela aposta de bola. Tocou no Julinho. Julinho caiu. O Julinho foi puxado antes de a bola chegar. É verdade. Pela camisa. Quando a bola chegou ele se atira. Pelo menos foi assim que eu interpretei o lance. O Macira pode dizer já. Alexandro se manda. Leva no contra-ataque. Pela direita. Está sozinho. Tem que se virar com dribles. Prende a bola. Mostra a categoria. Toca para o Diego Souza. Diego Souza vira na ponta esquerda para o Márcio Careca. Redondinha. Márcio Careca ajeita na coxa. Aí ele recomeça com o Felipe. Felipe ajeita para o Diego Souza. Diego Souza para o Alexandre. Alexandre devolveu para o Diego Souza. Diego Souza outra vez no Alexandre. De pé direito. Chute saiu fraquinho. Aquele lance do Julinho na área. A gente vai voltar ele agora para o Marcíria. Para o Marcíria falar sobre o lance. Ele primeiro tem a camisa. Você vai ver. A puxada. Aí a bola é lançada. E depois acontece isso aí Marcíria. Esse puxão de camisa acontece a miúde em qualquer circunstância do campo. Não causou prejuízo nenhum ao jogador. Isso manda seguir. Não houve absolutamente nada. Luiz. Diga do Omar Frison. Acabou a paciência do Silas. Ele tinha reclamado várias vezes com o Romano. Entrou o Robinho. 43. Coitado do Romano. Lateral esquerdo. Foi quebrar um galho. E esgotou a paciência do treinador. Está jogando aí o Felipe. Março Careca devolveu para o Felipe. 23 minutos e meio. O Felipe tentou a finta. Segue brigando pela aposta de bola. O que briga o Felipe hoje. Aí ele tentou chutar na verdade contra o corpo ali do Gustavo Basso. Mas não deu certo não. A bola ficou com o Renan. O Renan está jogando imediatamente. Que bola do Renan, hein? No chão para o Rafael que perdeu. Mais um desarme do Dedé. É lugar comum falar do que o Dedé desarmou. É isso aí. E está difícil hoje você, de repente, dizer. Que jogado. Não deu sequência o Bernardo. É, não dá. Está difícil para você dizer. Porque tem muita gente no Vasco jogando muito bem. Não só individualmente, mas coletivamente. Entendeu? Coisa que aconteceu com o Havaí na primeira partida lá em São Januário. Chega Bernardo na marcação do Julinho. Já, já, a participação dos internautas aqui na nossa transmissão. Que o Vasco sai para o jogo. O Bernardo protege. O Alex Santos se movimentou. Não recebeu. O Bernardo continua dominando. Agora parece que está querendo esperar uma falta ali. Mas acabou perdendo. E na sequência ele toca pela linha de lá. Tentou dar uma mexida na torcida agora. O gesto que ele fez foi para a torcida que está lá atrás do gol do Renan. E, aliás, como sempre, onde quer que o Vasco esteja, ela está ao lado do Vasco em grande número. Que patrimônio do Vasco da Gama, esta torcida impressionante, né? E aqui em Santa Catarina, muitos vascaínos. Tem uma colônia portuguesa muito grande, de açorianos aqui, né? No estado todo. Então tem muito vascaíno mesmo em Santa Catarina. Em Florianópolis ela é a maior. Maior que Flamengo, Fluminense e Botafogo. E vai se mandando. Olha ali o Robinho. Olha a espirrada vai ficando lá com o Fernando Pras. A Tito Vasco foi a maior durante muitos anos. Inclusive, o aumento de população, né, do Mar aqui de Floripa. O Leonópolis há 30 anos tinha 150 mil habitantes. Agora tem 400 e tantos mil habitantes. E aí um número muito grande de gaúchos. Então aumentou muito o contingente de gremistas e colorados. Aí você vê o Alexandro. Alexandro vai tentar o drible. Protege. Está sozinho de novo. Tem que esperar os companheiros. Aí tentou levantamento para o Diego Souza no peito dele. Diego é mais um que protege. Fica com a bola. São jogadores que têm habilidade. E é disso que o Vasco está precisando. Nesse momento vai funcionando. A estrada chegou na marcação. Deu o bote certo e roubou do Diego Souza. E o Diego ainda se desculpa com os companheiros. Isso do Vasco agora fica quietinho. Esboçou um grito de a ressacada é nossa. Mas na inauguração da ressacada, né, o Vasco venceu o Havaí por 6 a 1. Mas era uma situação diferente do futebol brasileiro, né. O Vasco tinha um time de primeiríssima qualidade. O Havaí ainda estava em um cenário mais inferior, digamos assim. Olha o levantamento lá para o Willian. A bola sobrou com o Rafael. Dominou para o Estrada. Foi pela linha de fundo. No desvio do Dedé que se jogou à frente do Estrada. Olha o salto do Dedé. E com o pé direito ele salva a pátria Cruz Maltina. Que partida faz o Dedé. Escanteio cobrado do Fernando Praz para ficar com ela. Já sai jogando com o Felipe. Nas duas próximas quartas, a decisão da Copa do Brasil. Curitiba vai ganhando do Ceará por 1 a 0. Aqui o Vasco vai vencendo por 2 a 0. Diego Souza errou duas seguidas agora, né. Também vai... O tempo vai passando. Está tendo que ficar muito com a bola. Olha o Marquinhos. Olha o Marquinhos. Ele acertou um chute na direção do ângulo onde bateu essa bola. Naquele ferro que protege a rede. Internautas que navegam pela grande rede e participam das nossas transmissões. Vamos à mensagem desse segundo tempo. O Havaí está nervoso ou o Vasco é muito superior na partida? O Geilson de Carmo, no Rio de Janeiro. Valeu, Geilson. Obrigado pela participação. Enquanto você vê o Silas aí de um lado, o técnico do... Do Havaí, o Fernando Prazo para fazer a cobrança do tiro de metro. Bom, Júnior. O Geilson está perguntando, falando dessa tentativa de interpretação que ele está tendo do jogo. Eu vou te falar, Luiz. O início do jogo estava um Havaí desligado. E depois que tomou o gol, realmente ficou nervoso. E mais do que nervoso, ficou ansioso para tentar chegar a um empate. E não conseguiu. Principalmente porque algumas peças no primeiro tempo, Marquinhos e Marquinhos Gabriel, não renderam muito bem. Aí você vê o Robinho. Tentou o passe para o Estrada na ponta esquerda. Posição é boa. Estrada bateu cruzado. Chegou o Alain tirando. Aí o Bernardo. Chega rasgando dali. Chutou lá para o ataque buscando o Alexandro. Olha a cara na esquerda com o Hebson. Uma jogada infeliz. Desvio de cabeça. Fez o gol contra o primeiro do Vasco. O Alain recupera. Toca para o Bernardo. Bernardo protege. Atrás é Eduardo Costa. Quem recebe? Para o Felipe. Olha, escapou um pouco do controle do Felipe. O Diego só está voltando de uma posição de impedimento. Que foi marcado pelo Altemir Hausman. Chegou o Anderson Matins para atirar de lá. A gente tem alguns números do jogo para mostrar para você. Olha, nas finalizações foram 10 do Havaí e 14 do Vasco. O Vasco fez um gol no comecinho. O jogo depois ficou igual. Nas faltas o número está invertido. 14 faltas para o Havaí. Os números estão invertidos. 10 faltas para o Vasco. 10 faltas cometidas pelo Vasco. Bom, se é o mesmo número de finalizações e de faltas, você tem alguns caminhos. Ou seria um jogo com pouca finalização ou um jogo de pouquíssimas faltas. Mas não é uma coisa ou outra. São as duas. É um jogo de qualidade. De qualidade, exatamente. O que eu quero dizer. Obrigado, Maestro. Maestro Júnior sempre chamado pela psílula do Flamengo, especialmente nos anos 90, 91, 92, de Maestro. Agora a psílula do Vasco chama o Felipe de Maestro. É um regente mesmo. Aí o Cássio. Diego Souza pressiona. O Cássio vai tentar sair jogando. O Cássio toca bem pelo meio. Gustavo Bastos. Meia hora de bola rolando. Segundo tempo. O Havaí precisa virar para chegar à classificação. E o Marquinhos vira o jogo na esquerda para o Julinho. Bernardo vem na marcação. Julinho vai para cima. Bernardo acompanha. Julinho deu uma pedalada. Romou mais atrás para o Rebson. Rebson tem o Marquinhos se movimentando. Ele tentou a jogada no centro. E né? Romou de presente. O Fernando Brás fez a defesa no primeiro tempo com o pé. E agora vai completá-la. Globo, a gente se liga em você. Coca-Cola zero. Viva o impossível. Você também. E no próximo sábado, 15 para as 4 da tarde. Vamos conhecer o campeão europeu da temporada. Manchester United contra o Barcelona. O jogo vai ser na Inglaterra. É jogo único, né? A sede é escolhida com um ano de antecedência. É uma coincidência ser na Inglaterra. Sai de lá o Fernando Brás. Mas não é no Old Trafford, que é o estádio do Manchester. É em Wembley, em Londres. Nem na cidade. O Manchester é de Manchester, obviamente. Mas está jogando na Inglaterra o Manchester United. Jogo contra o Barcelona de Lionel Messi. Um time que normalmente tem 80% de posse de bola. E um evento belíssimo, com imagens lindas, em alta definição para você. Sábado, 15 para as 4 da tarde na Globo. Olha, Luiz, nos últimos 3 anos, o Barcelona não saiu de campo com menos posse de bola do que qualquer adversário. Ganhando, empatando, perdendo. 3 anos. É sem dúvida o time de maior posse de bola, provavelmente de todos os tempos. Não havia uma medição há muitos anos. Olha o Rafael. Fez o giro o Rafael. Ele é perigoso. Chegou o Márcio Careca. Tive a impressão que o Márcio tentou chutar contra o corpo do Rafael. E chutou. Mas é um risco, viu? Porque essa bola podia ir na direção do gol. Sem dúvida, sem dúvida. Olha o lance lá. Agora o auxiliar correu para ele de fundo dando impedimento. E o Leandro voado incorretamente fez sinal para ele. Botou a mão no peito. Eu estou assumindo a responsabilidade. É tiro de meta. E acertou o árbitro. A gente está vendo ali o Márcio Santiago, que é de Minas. Aspirante. Aspirante não. Agora já é do quadro da FIFA, o Márcio. Ele deu um escanteio, né? A perda correu para ele de fundo. Dando um escanteio e não impedimento. Está jogando o Cássio para o time do Havaí. 32 minutos de bola rolando no segundo tempo. Robinho. Vira o jogo do lado esquerdo. Ele toca para o Rebson. Aí o Marquinhos volta para receber essa bola. A gente trabalha com o Estrada. Curitiba vai vencer do Ceará por 1x0. Aqui 2x0 para o Vasco. Por enquanto, Vasco e Curitiba. Vai ter até uma sequência aí se ocorrer essa decisão. Falta muito aí, especialmente no alto da glória. Se o Ceará empata, classifica o Ceará. É que na terceira ou na quarta rodada, a gente tem um Curitiba e Vasco lá em Curitiba, inclusive, pelo Campeonato Brasileiro. Anderson Martins tirando. Agora vai ficar com o Cássio. Vai lá em Campeonato Brasileiro. O Havaí recebe o Galo Atlético Mineiro no próximo sábado aqui na ressacada. E o Vasco enfrenta o América Mineiro domingo, 6h30 da tarde, em São Januário. Domingo, 4h da tarde, o futebol do Brasileirão para você. Marcinho vai para o fundo. Anderson Martins foi na dividida e o Marcio está marcando o escanteio que favorece o time do Havaí. Olha o Estrada para fazer a cobrança. O Havaí não desiste. Persiste a marcação de um gol. Fernando Pras no segundo andar fica com ela. Preferiu reter a bola em vez de sair rapidamente. Agora ele vai trabalhar na direita, não? Vai dar chutão para o ataque. Bola passou e sobrou lá na esquerda. Diego Souza tocou para o Felipe. De novo no Diego Souza. Aí Eduardo Costa. Eduardo Costa para o Anderson Martins. Aí o Felipe. Felipe para o Dedé. Escapou um pouquinho, mas ele levou. Tem força física o Dedé. Alain se manda na ponta direita. O Dedé vai curtir do mal de atacante. Escolheu o rato, talvez, mas difícil. Bora, volta no Diego Souza. Agora sim, Alain quem recebe. Bernardo está na ponta esquerda. O Vasco valoriza a posse de bola. Continua com mais tempo de posse de bola em relação ao Havaí. Aí você vê o Diego trabalhando com o Alain. Jogando com o Eduardo Costa. Eduardo Costa levou. Que partida faz o Eduardo Costa? Alexandro. Eduardo Costa. Limpou o Marquinhos. Tocou no Felipe. Linda a bola para o Bernardo impedido. O Voadem está dando vantagem porque o Renan ficou com a bola. Mas o Altemir Hausmann marcou o impedimento, Marcília. O lance não é tão fácil assim, não. Mas realmente já estava paralisado pelo Altemir. 35 minutos. O Voadem preferiu deixar o jogo correr. Aliás, é uma característica do Leandro Voadem isso. Ele observa sempre que pode a vantagem nos lances. O jogo fica com mais, inclusive, bola rolando. Que legal, né? Já estamos com 51 minutos de bola rolando. Mas já já no Vasco, o Jumar no lugar do Felipe, que cansou. E o cruzamento vai subindo. O Bastos agora ficou no Rafael Coelho. Sobrou no Julinho. Ele domina. Carregou. E chegou o Alain. Sai jogando com o Diego Souza. O Alain ainda tomou uma dura do Dedé. Falta sobre o Diego Souza. E vai ter mexido, então, no Vasco, né, Eric? O Felipe pediu para sair. Na verdade, ele botou a mão ali na virilha também. Mas ele fez um sinal de que estava cansado. Eu vou confirmar depois. Mas acho que é cansaço mesmo isso. Aquele lance da... A gente está vendo o Jumar pronto para entrar. A marcação do impedimento. Ih, rapaz. É dificílimo. A linha da grandeza. Talvez um peito à frente, um ombro à frente. Mas gol de ombro vale, né? Exato. Você achou que foi impedido? Eu achei que estava. Só não vale o braço. Qualquer outra parte do corpo. Mas, Silvio, eu estou cheio de... É, porque tem o 34 aqui, né? É o Cássio. O Cássio ali. Nossa, Deus. Se a gente, com todo esse recurso eletrônico... Luiz, para mim, isso aí é a mesma linha. Mas tudo bem, né? Essa jogada foi muito semelhante ao gol do Diego Souza, né? Você vê que o Renan saiu bem. Porque na bola rasteira ele chegou na bola. Se ele tivesse dado o mesmo toque do Diego Souza, fatalmente teria feito o gol. O Vasco vai mantendo vencibilidade de 17 jogos. Vai chegando a 18 partidas sem perder. Está invicto a 18 partidas o Vasco. Depois de empatar em casa, em 1x1, vai vencendo por 2x0 dentro da ressacada aqui em Florianópolis. E valendo uma vaga na decisão da Copa do Brasil. E aí, um dos títulos mais importantes do nosso futebol. E ainda uma vaga como prêmio ao campeão na Taça Libertadores da América do ano seguinte. 37 minutos do segundo tempo. Na esquerda vai chegando o Rebson. Levanta a cabeça, domina, tentou jogar para o Julinho. Allan deu o bote, agora voltou no Rebson. Rebson para o Cássio. Cássio para o Marquinhos. Marquinhos vai dominando pela meia esquerda, adiantou para o Estrada. Aí o Romulo chega, faz a proteção, deixa para o Dedé. E aí dá um chutão lá para o ataque. Realmente estava difícil sair para os lados ali o Dedé, né? Aí dá um chutão, o time tenta se reposicionar. Fazer corretamente o posicionamento defensivo. Marcinho trabalhando com o Marquinhos. Perdão, Júnior. Não, está todo mundo atrás da linha da bola, né, Luiz? Diminuindo os espaços para obrigar o Havaí a tentar aquele passe. É mais difícil. E aí vem Marquinhos. Marquinhos vai levando. Tentou a jogada para o William. Chegou o Romulo, cortou, a bola voltou. Sobrou no Rebson. Rebson ajeita na direita para o Marcinho Guerreiro. Ganhou do Anderson Martins. Ele tentou fazer o levantamento. Saiu o Fernando. Pras abafa certinho. O Marquinhos foi, estava um pouquinho atrasado na jogada. E olha o Pras com a mão. Ele sai jogando para o Bernardo. O Bernardo tem o Diego Souza ou o Alexandro. Alexandro na direita. Diego está livre no meio. Alexandro. Rolou para o Diego. Muito forte o Diego Souza. Agora vai valorizar a aposta de bola lá na linha de fundo. Olha o Diego Souza. O que ele fez? Arromou para o Bernardo. Clareou para o pé direito. O Alexandro está impedido. O Alexandro saiu para comemorar, mas o impedimento dele foi marcado no chute cruzado do Bernardo pelo Altemir Hausmann. Jogada que começou com um drible mono. Olha aí, Renato Marcília. Mas estava também. Você achou mesmo? Achei que estava. Eu falei para não elogiar antes. Mas estava. Acertou de novo. Olha a Marcília. O Alexandro. Bom. Seu olho é muito melhor do que o meu para esse negócio de impedimento. E tem o recurso eletrônico que o Bandeira, coitado do Bandeira, não tem, né? Mas o Diego Souza, ele deu um chapéu, mas que lance que ele fez com a bola no chão. Rafael Coelho. Tentou virar, virou. A bola vai sobrar lá na esquerda com o Márcio. O que ele vai fazer? Se vai deixar sair? Não. Tentou mandar lá para o ataque para o Diego Souza. Era o Alexandro. O Alexandro voltou na velocidade. Gustavo Bastos. Jumar encostou na marcação. É mais um Leão. 39 minutos. Márcio Careca aperta. A bola fica com o Robinho. Ele tentou para o Marquinhos. Marquinhos com o Willian. Vai chegar o Dedé. Tira de novo o Dedé. E o Bernardo vai na dividida. Está valendo da linha do meio do campo. Portanto, a posição é boa. Bernardo com o Cássio. Cássio com o Bernardo. Bernardo ganhou. Tentou trabalhar com o Alexandro. Acabou atrapalhando o Alexandro, o Bernardo. Na esquerda, Julinho. 39 minutos. O Julinho protege. Tem uma estrada pela ponta esquerda. Tem mais atrás o Rebson. A torcida do Vasco ainda em silêncio. Sabe que futebol tem de tudo, né? Mas a vantagem agora é monumental. O Havaí tem que vencer o jogo. O Vasco tem 2 a 0 com 5 para terminar. Vai o Julinho. Ele fez o levantamento para o Rafael. De cabeça. A bola foi pela linha de fundo. O Globo. A gente se liga em você. Novo Jetta. A melhor parte do caminho. Gente, que drible do Diego Souza em cima do Marcinho Guerreiro e depois do Alexandro finalizando. Olha, eu continuo, Renato Macilha, achando que o Alexandro estava em condição legal. No máximo na mesma linha. O drible do Diego Souza é uma pintura. É um negócio, realmente, um lance para ficar, né? Mas, de qualquer forma, o Juiz anulou o gol do Vasco. O gol do Alexandro. Ô, Marcinho, eu polemizei aqui na boa, tá bom? Não está grave comigo, não, tá? Não, sem problema. Uma questão de visualização só do lance. Pode até ser que o Alexandro tivesse legal. É o que não dá para condenar o auxiliar, né? Aí o Gustavo. Recebe pela direita o Gustavo Bastos. 41 minutos e meio. Vou fazer o seguinte. Para tirar nossa tema, Marcinho, tira tema. Entra em ação já, já, tá bom? Vamos fazer assim. Você me autoriza. Vamos botar já o tira tema, então. Vamos ver quem levou essa, tá bom, Marcinho? No campo, eu sei que quando você olha, você ganha de mim disparado. Mas no vídeo... Olha lá, Marcinho. Olha lá o pezinho lá do zagueiro lá na frente, lá no alto, ó. É... O pé dele atrasado ali, ó. E pelo espaço que ficou aqui, não fosse o pé, seria o corpo. Ó, mas põe o pezinho aí, dá para a gente absorver, né? É. É, é. Fácil de decidir assim, né? Aqui, né? Bernardo agora batendo boca ali com o Julinho. E o Voadem agora chega, pede calma. Globo, a gente se liga em você. Itaú, abre uma conta para a sua empresa. A bola vai ficando aí com o Cássio. Ó, Luiz. Diga. Estava esperando o jogo chegar já quase no finzinho, para dar uma informação sobre o Ricardo Gomes. Ele está completando hoje o jogo de número 22 à frente do Bairro. São 13 vitórias, 8 empates e só uma derrota. Realmente um desempenho espetacular do... Vai lá. Não, está com pressa. Um desempenho espetacular do Ricardo Gomes. Difícil o outro técnico hoje no Brasil, né? Ter uma performance como essa do Ricardo Gomes aí. E o que mais impressiona, Eric, se você me permite, é que ele pegou o Vasco em terra arrasada. Alexandro, Alexandro, levando o Alexandro. Vai resolver sozinho, Alexandro? Acabou perdendo, sai jogando o toque do Cássio. O Vasco tinha feito a pior campanha de campeonato carioca, né? Na Taça Guanabara. O pior início do Vasco. O Ricardo assumiu, serenou os ânimos, como ele mesmo diz. Tranquilizou o ambiente. O Júnior conhece ele. Ele é um cara muito legal no dia a dia. O pessoal que não tem a oportunidade de conhecê-lo, né? A gente que conhece ele mais de perto, é um cara muito legal no dia a dia. Muito tranquilo. E competente, né, Eric? Que é o mais importante. E o Havaí não desiste. Valoriza essa classificação heróica do Vasco da Gama. Jogando na bola, jogando lealmente. E o Vasco tem contra-ataque. Alexandro na esquerda do Márcio Careca. O Alexandro, o goleiro, estava fora. Mas estava dificílimo. Ele tentou. O Renan segura. Em cima do que você acabou de falar. O elogio às duas equipes. Jogo decisivo. Olha a roubada de bola. A Marcília do Alexandro para o Diego Souza. Devolveu para o Alexandro. Márcio Careca está pedindo. Alexandro bateu para o gol. Jogou sobre o gol. Jogou lá na torcida do Vasco. É um jogo limpo mesmo. Você tem razão, Renato Marcília. Digno de jogadores de bom nível do futebol brasileiro. E a bola para o Estrada. Dedé vai chegando. É outro gigante da classificação vascaína. Depois de empatar em casa. O Vasco vem dentro da ressacada. Onde o Havaí é sempre muito forte. Faz valer a sua tradição. O seu bom time. E o Diego Souza é uma das grandes figuras. 10 quilômetros e 600 metros percorridos pelo Diego. Correu demais o Diego Souza. É disparado o que mais correu no campo de jogo. E além de tudo fez o gol. Que vai dando a classificação ao Vasco da Gama. Para a decisão da Copa do Brasil. Pela segunda vez em sua história. Na busca de um título inédito. E o Robinho tentou o passe para o William. Fernando Pras vai saindo para fazer a defesa. Teremos dois minutos de acréscimo. O Coritiba vai conseguindo classificação contra um bravo Ceará. Que eliminou o Flamengo. E dentro do Couto Pereira deve estar naquela pressão no Finsinho. Porque um gol lá classificaria o Ceará. Por enquanto o Coritiba e Vasco na decisão da Copa do Brasil. Nas duas próximas quartas. Para mexer com dois estados tão importantes do futebol brasileiro. Com duas torcidas apaixonadas. E a torcida do Vasco tão sofrida nos últimos tempos. Vai podendo sentir o gostinho de chegar a uma decisão importante. Eduardo Costa abraça Dedé. O jogo ainda não acabou. Você vê Ricardo Gomes à beira do campo. 45 minutos e 40 são os últimos instantes aqui na ressacada. E aqui fora o Felipe é o maestro da comemoração. E provocando a torcida do Havaí também. E jogou demais o Felipe por sinal. O Havaí valoriza bonito. E o Dedé é um gigante. É um monstro da defesa do Vasco. Corta mais uma. Bora volta no Marcinho. O Marcinho trabalha com o Gustavo. O Havaí não desistiu em nenhum momento. Olha o Marquinhos. Levantando para o Robinho na ponta direita. Tentou um chapéu sobre o Márcio Careca e fez bonito. Cruzou para o Willian. Bora passou. Dedé. De novo tira dali. O Jumar complementa. Bora fica nos pés do Diego Souza. Caiu no pé do homem do jogo. Jogou demais. E esse jogou muito o Eduardo Costa. Para o Márcio Careca. Alexandro na ponta direita. O Bernardo ficou impedido. O Márcio Careca protege. Faz o levantamento lá do outro lado. Agora buscando o Alexandro. Que estava adiantado. Não estava impedido. Mas apita. Leandro Pedro Voadem. Explode a torcida do Vasco. Dois para o Vasco. Zero para o Havaí. Sua imensa torcida é bem feliz. Norte e Sul. Norte e Sul deste país. O Vasco está na decisão da Copa do Brasil. Luiz. Classificação heróica e de alto nível na ressacada. Dois aze.